Olá alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente eu aqui, professor Jefferson, Biologia, mais uma aula, só que agora uma aula só de revisão, só de retomada. Vamos buscar de novos conteúdos lá do início do trimestre. Se você pensar bem, nós estamos desde o fim de maio trabalhando com os conteúdos do segundo trimestre, está na hora da gente fazer um apanhado geral. Na aula de hoje eu vou fazer esse apanhado, vou pegar todos os conteúdos de botânica e na próxima aula quem vai trazer para vocês a retomada de toda a parte animal é o professor Jorge, vocês já conhecem ele, muito bom ele vai trazer para vocês todo esse material. Ótimo? Lembrando vocês que o modelo da retomada vai ser semelhante ao modelo da retomada anterior que nós fizemos no fim do primeiro trimestre. Qual que é esse modelo? Vou pegar as notícias que eu trouxe em cada aula, a partir daquela notícia eu vou relembrar você o conteúdo da aula. Perfeito? Então será uma aula de bastante leitura. Peço que vocês acompanhem a leitura na tela também, não fiquem somente atentos pela audição. Maravilha? Seguimos em frente, torcendo para mais chuvas. Olha só, conhece essa região? Você é dessa região? Então, aqui é algo bem incomum no Brasil. É algo que está praticamente limitado ao Paraná, tem alguns pedaços desse bioma que às vezes acaba acontecendo em Santa Catarina também, mas ele é praticamente exclusivamente paranaense. Esse bioma se chama Campos Gerais, é uma região de campo em altitude. Ali, pessoal, vocês podem, Ponta Grossa, Telemacoborba, Carambeí, Castro, um pouco de Palmeira, um pouco de Balsa Nova também, várias cidades da região ali, numa pontinha de Irati, é esse tipo de bioma, onde vão ter campos extensos e alguns capões de mata. Aqui na imagem eu não peguei nenhum capão de mata, ótimo para pastagem, o capim nativo ele é um pouquinho mais resistente que o capim lá dos campos do Rio Grande do Sul, mas não tanto resistente. Resistente é o quê? Ao pisoteio do gato. Então, não dá para pôr muito gado no mesmo lugar. E desde a revolução da mecanização agrícola, tem sido uma região muito explorada, agricolamente falando. Por quê? É muito fácil de mecanizar. Então, não era um solo muito explorado pela agricultura, na época da agricultura mais manual ou com tração animal, e que hoje ele é bem explorado porque, veja só, é fácil de mecanizar. Onde tem regiões com pedras e rios, a tendência é ter pastagem atualmente, mas onde tem um solo um pouquinho mais profundo, agricultura. O que que dá essa configuração? O que nas plantas faz com que nessa região as plantas sejam assim? A que as plantas respondem? Elas respondem à temperatura? Elas respondem à altitude? Umidade? Profundidade do solo? Composição do solo? Sim, respondem a tudo isso ao mesmo tempo. Eu tenho que combinar todos esses fatores para entender. Se você pegar, aqui é um solo alto, ótimo. O interior do Brasil, a região do Planalto Central, Brasília, todo o Distrito Federal, um pedaço de Goiás, é uma altitude muito mais elevada e o bioma lá não é campo. É cerrado? Por quê? Tem solos rasos no país também? Tem outros solos rasos. Por que que nesses outros solos rasos, como por exemplo a Amazônia, é um solo raso também? A camada fértil é muito pequena. Por que que lá é uma floresta e aqui é um campo? Qual a composição desse solo? Qual é a temperatura aqui, né? Tem mais isso. Aqui são regiões que o inverno tem temperaturas baixíssimas. O pessoal que é dos campos gerais aí sabe bem. Então vamos lá. Vamos detalhar esse funcionamento das plantas. Então vamos retomar feliz o conteúdo. Vamos rever a ecologia dos grupos vegetais. Ecologia é a interação deles com o ambiente. A história natural, como crescem, como se reproduzem, os órgãos que possuem, os sistemas, como eles funcionam. E para tudo isso bem, caderno para você olhar suas anotações e nos aplicativos registrem sua frequência, mandem as atividades. Maravilha? Aqui ao lado, a foto de uma árvore pouco lembrada pelas pessoas. Um pé de tarumã. Tem um bairro em Curitiba com esse nome, tem uma cidade no Paraná com esse nome. E você já vira uma árvore de tarumã? Dá um frutinho gostoso, parente da jabuticabeira. Bem raro de ver, né? Tarumã é uma árvore que faz tempo que eu não vejo uma na rua. Olá, para começar um exercício. Um grupo de estudantes realizou uma aula de campo com seu professor de Biologia, para aprender na prática sobre os grupos de plantas. Ao chegar ao local, um aluno observou uma espécie e disse que se tratava de uma angiosperma. Que característica pode ter dado ao aluno a certeza de que se tratava desse grupo de planta? Então vocês vão anotar, vão resolver e eu já retorno. Meninos e meninas, angiospermas são as plantas completas. Elas vão apresentar todos os órgãos que um vegetal pode ter. Então, presença de sementes determina uma angiosperma? Não dá para ter certeza, porque as sementes, elas também existem nas gimnospermas. Presença de vasos condutores? Elas vão ter vasos condutores, mas eu não tenho certeza só olhando para vasos condutores. Presença de folhas e outros órgãos? Tem mais grupos que têm folhas. Presença de frutos envolvendo a semente? Hum, que outro grupo tem fruto fora angiosperma? Está aí a resposta. Presença de raízes? Angiospermas, gimnospermas e pteridóftas têm raízes. Então não confirmaria para nós. Correta? Letra D, que confirma com certeza que é uma angiosperma. Continuando. Resta 0,8% de floresta de araucárias e 0,1% de campos naturais do Paraná. Hoje, resta no estado do Paraná, onde ela predomina no Brasil, menos de 0,8% de áreas em bom estado de conservação. Menos, porque o último levantamento foi conduzido pela FUPF, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, data de 2001. Então em 2001 tinha 0,8%. E os campos, 0,1%. Associadas a elas, ocorriam espécies não menos importantes, como canelas, perobas, angicos, imbuias e centenas de outros exemplares de árvores. Infelizmente, desde a década de 1950, essa tipologia de floresta desapareceu quase por completo. Os espaços onde ela se manifestava com mais intensidade foram os preferidos para o uso agrícola. Então, meus caros, o que é o maior causador do desaparecimento de espécies vegetais? A devastação, primeiro, para a ocupação humana. Segundo, para a atividade humana, a atividade agrícola. Então, primeiro, para ocupar o lugar, o ser humano devasta. No Brasil, o tipo vegetal mais devastado é a floresta atlântica, que é onde estão as nossas maiores cidades. E depois, para o uso agrícola, que veio devastando as outras florestas. Por que eu ressaltei a araucária? Porque é a árvore símbolo do nosso estado. Certo? Nós temos aqui um estado que tem a araucária ocorrendo quase nele inteiro. Ela não vai ocorrer ali na planície nitorânea, naturalmente falando, e lá bem perto das regiões mais baixas do rio Paraná, naturalmente falando. Ela tem um limitante de altitude para ocorrer naturalmente. Algumas mudas podem ser levadas e plantadas e ela acaba crescendo, mas não é natural. Que tipo de planta é essa? Que outros tipos de plantas estão associados? Quer ver só? A próxima reportagem vai nos ajudar. O chaxim está sendo extinto. Você sabe de onde vem o chaxim? Sabia que ele está em extinção? Pois é, o chaxim é o nome vulgar de uma grande samambaia, o samambaia-assu, cujo nome científico é Dixona celoviana. Esse S maiúsculo estava na reportagem, não é um erro do professor, eu mantive a reportagem originalmente como ela é, e que pode alcançar 10 metros de altura, como uma palmeira. Era abundante na Serra do Mar do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, habitando os locais úmidos, verdadeiro fóssil vivo das florestas pré-históricas. Há outras grandes samambaias no Brasil e no mundo. O chaxim que conhecemos vem do tronco, na verdade uma raiz, que se ergue suportando as folhas. Esse tronco é cortado em vasos, placas ou desfibrado. Hoje, o chaxim com valor comercial está restrito a alguns trechos de Serras de Santa Catarina. Santa Catarina, que é um estado que tem uma cidade chamada chaxim. Então, olha o chaxim, muito diferente da Araucária. Como ele falou ali, a parte extraída é essa daqui, aqui é uma adaptação de raízes, no meio tem um caule bem pequeno aqui. Mas reparem, tem raiz, tem caule e tem folha. Araucárias tem raiz, tem caule e tem folha. Qual que é a diferença? São grupos diferentes. Araucária tem flor e semente. O chaxim não. O chaxim para se reproduzir depende da água. O gameta dele precisa viajar pela água. Não só o chaxim, as briófitas também, os musgos. O gameta viaja pela água. Mas os musgos são pequenos e rasteiros, pois não possuem sistema condutor de seiva. Os vasos condutores de seiva do chaxim são estruturas rígidas e acabam, além de conduzir a seiva, sustentando a planta, possibilitando o crescimento em grande altura, chegando a vários metros como uma palmeira. Tem problemas relacionados às pteridófitas, aos chaxins, que são ligados à economia, né? Trouxe para vocês na aula lá, aquela samambaia que o gado não pode pastar, que vai dar prejuízo no crescimento dele, podendo levar à morte. Tem outras parasitas que vão acabar sombreando uma pastagem, sombreando um cultivo de soja, milho, trigo, o que for. Então tem problemas no manejo dessas plantas. As gimnospermas, no Brasil, elas estão reduzidas praticamente só ao pinheiro do Paraná, como exemplo. Ah, professor, mas tem o pinus, tem o cedrinho, que é o cedro do Líbano, também são gimnospermas e existem no Brasil. Existem porque foram trazidas. Elas não são nativas, ou seja, são exóticas. O que não é nada saudável. E é mais interessante investir em desenvolvimento de tecnologia para fazer manejo de florestas e de plantas nativas e usar para madeira e para todos os fins, como são usadas essas plantas exóticas. Por quê? Porque essas plantas nativas, elas fazem serviços ambientais para o ecossistema brasileiro. As exóticas, não. Então, substituirmos elas pelas plantas nativas vai ser muito mais produtivo. Continuando. Falei das briófitas, falei das pteridófitas e das gimnospermas. E a questão já trazia para nós as angiospermas. O que as angiospermas têm que as outras plantas não têm? Um fruto revestindo a semente. Isso garantiu um sucesso imenso para as angiospermas. Continuando. Por que a araucária está ameaçada de extinção? Olha a foto, já explica, né? A redução dos remanescentes de florestas com araucárias diminui o fluxo de genes entre as árvores e isso prejudica a capacidade da espécie reagir a ameaças, como clima, poluição e doenças. A araucária é uma das protagonistas desse drama ambiental, sendo atualmente classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza como espécie em risco extremo de extinção. A última instância de alerta deve ser considerada dizimada da natureza. Naturalmente, o tempo para uma araucária crescer, reproduzir e os descendentes germinarem está sendo maior do que o tempo que leva para ela ser dizimada. Ou seja, você está tendo corte de araucárias mais rápido do que elas crescem e reproduzem. Então, estou derrubando mais do que ela repõe? É simples. É que nem dinheiro, se você gasta mais do que ganha, mora a cabo. Só que a diferença é que aqui o patrimônio genético está sendo perdido. E eu preciso de diversidade genética, não preciso só de quantidade de indivíduos. Não adianta eu pegar uma araucária, fazer milhares de mudas e plantar uma floresta com milhares de mudas cópias, porque eu posso ter problemas que ataquem uma muda e isso vai atacar todas as mudas e eu vou perder todos esses exemplares. Então, precisa de diversidade genética. Aí, mudando, estudando como as plantas funcionam, a gente foi falar sobre as panques, as plantas alimentícias não convencionais. Apesar de pouco conhecidas, as plantas alimentícias não convencionais, panques, representam um mundo de sabores, propriedades e texturas a ser explorado. Vale a pena se aprofundar no tema. Você já ouviu falar de feijão borboleta, erva jabuti ou bedroega? Consideradas daninhas em diversas regiões do país, essas espécies fazem parte de uma seleção ainda pouco difundida, mas com enorme potencial nutritivo, as panques. O termo criado pelo biólogo Valdely Knubb diz respeito a plantas comestíveis que surgem de forma espontânea em quintais, terrenos baldios e canteiros, mas que não são consumidas por falta de costume ou de conhecimento. Aí eu trouxe para vocês a quantidade de plantas que nós consideramos mato, a anatomia delas, que geralmente são angiospermas, plantas completas, raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Todos esses itens na mesma planta. E que muitas vezes nós descartamos, por quê? Por falta de conhecimento. Para trazer para vocês a importância de conhecer as plantas. Ah, isso é mato. Então acabamos sendo habituados a um padrão de consumo. Ah, eu consumo tomate, batata, arroz, feijão. Por que não consumir outras plantas? Por que não consumir outros feijões? Feijões nativos. Por que não consumir outro tipo de cereal além do arroz? Conhecimento. Sabemos que a raiz é um importante órgão vegetal que realiza as mais diversas funções. Analisa as afirmações abaixo e marca a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa que tem um erro a respeito desse órgão. Vocês vão anotar, vão responder e eu já venho. Estudantes, uma por uma. A raiz é um órgão que pode servir como reserva de nutrientes para a planta. Sim, e nós comemos essa reserva de nutrientes muitas vezes. O ápice da raiz é recoberto pela coifa, aquela estrutura que protege a ponta da raiz, que é onde tem o crescimento, o meristema da planta se multiplicando. Que protege o meristema apical e ajuda na penetração desse órgão no solo. Correta? A raiz é um órgão exclusivamente subterrâneo. Já pode parar por aqui. Já vimos o chaxinca, a raiz é aérea. A planta chamada mangue, avicênia, ela tem raiz aérea. Tem várias plantas que a raiz sai do solo. Não é obrigatório a raiz ser subterrânea. Já achamos a alternativa errada. A zona pilífera ocorre grande absorção de águas e íons inorgânicos. Sim, onde tem os pelos da raiz, são pelos microscópicos. Esses pelos absorventes que absorvem água e sais minerais. Podemos observar quatro regiões principais em uma raiz. Zona soberosa, que é onde ela tem um acúmulo de casca, a parte mais perto do caule. Ou de ramificação. A zona pilífera, que é onde tem a absorção. A zona lisa, que é o espaço entre a pilífera. E a zona de crescimento, a coifa e cálipta. Que é onde protege o meristema que está se multiplicando e a raiz aumentando. Vamos lá. Por falar em raiz, aí começamos a trabalhar os órgãos vegetais e as variações desses órgãos. Nem todas as plantas têm todos os órgãos. Briófitas a gente não classifica como órgão. Ela não tem raiz, não tem caule, não tem folha. Aquilo não é órgão. Aquilo é uma parte da planta que tem função de fixação. Mas não é um tecido especializado, não são células diferenciadas, como é o caso de pteridófita, que tem raiz verdadeira, caule verdadeiro e folha verdadeira. Giminospermas, que tem, além de tudo isso, flor, chamada estróbilo e semente. E as angiospermas, que tem tudo e também o fruto. Acontece de alguma angiosperma não produzir frutos? Tem casos raros. Tem angiospermas que tem um intervalo de floração muito grande, como o bambu, chega a 50 anos. Mas não tem plantas que não tenham algum dos órgãos. Elas vão ter esses tecidos especializados. Tem algumas plantas com esses órgãos reduzidos, adaptados, como os cactos, que as folhas reduzem a espinhos. As cavalinhas, exetam, que ela tem uma pequena bainha, que seria o início de folha, mas ainda não dá para chamar de folha. Porém, ainda assim, é uma angiosperma. Pela condição evolutiva dela, ela também é uma angiosperma. Porque a gente tem que analisar não só a parte anatômica da planta, e sim a parte evolutiva. Então, raízes e tubérculos são ricos em nutrientes e podem fazer parte de uma dieta saudável. Olha a batatinha doce. Ricos em nutrientes e ótimas opções de acompanhamento, ou mesmo de prato principal de uma refeição. Os tubérculos fornecem energia e ainda ajudam na liberação de transmissores cerebrais responsáveis pela sensação de bem-estar, como a serotonina. Por isso o batatinha gostou. Além de serem fontes de vitaminas C, A e do complexo B. A batata inglesa, o rabanete, a batata baroa, também conhecida como mandioquinha ou batata salsa, são alguns exemplos de tubérculos. Já a batata doce, a cenoura, a beterraba, o aipim e o inhame, apesar de semelhantes aos tubérculos, pertencem ao grupo das raízes. Tubérculo é um caule diferenciado. Raiz, como a batata doce, é uma raiz chamada tuberosa. Estão lembrando, né? Dia Mundial de Combate à Desertificação. Alternativas para o semiárido brasileiro. Uma correção, pessoal. Numa aula do nono ano, eu chamei o semiárido do semi-desértico. Por favor, fale a mim. Aqui no segundo ano, eu sempre tomei o mesmo cuidado e não cometi o erro de chamar de semi-desértico. Mas, por favor, já me desculpem, por mais que eu não tenha errado na sua aula, né? Seguindo aqui. O dia 17 de junho, que foi o dia, inclusive, que essa aula acabou passando para vocês aí, né? Foi instituído pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial de Combate à Desertificação. O momento é de refletir sobre os prejuízos e, principalmente, de pensar em alternativas para minimizar os efeitos desse fenômeno que vem avançando a cada ano. Somente no Brasil, do total de 982.563 km² da área do semiárido, cerca de 600.000 km² já foram gravemente atingidos, englobando oito estados da região nordeste, além do norte e de Minas Gerais. Nos últimos dez anos, o desmatamento da Caatinga atingiu uma área equivalente ao tamanho de Portugal. Só o desmatamento. A ponto de hoje, estar com quase 50% do seu território afetado por processos acentuados e severos de desertificação. E eu trouxe para vocês a imagem dos Pampas desertificando, da Amazônia desertificando. O deserto de Sonora, nos Estados Unidos, é um resultado de ação humana também. A remoção das plantas desconecta a água subterrânea da água que está no ar. As plantas, quando fazem o bombeamento de água por pressão positiva na raiz, por capilaridade, por pressão negativa na folha, quando a folha transpira, elas trazem aquela água de profundidades grandes, algumas vezes associadas a fungos de solo, as micorrisas, conseguem buscar água a 18 km, 20, e trazer essa água para a superfície. Então, o lençol freático, ele acaba ficando mais alto. Outro que, quando chove, as raízes no solo não deixam a água infiltrar com muita velocidade e também não deixam correr pela superfície, ajudando o efeito esponja do solo. Quando eu removo as árvores, como na Caatinga para fazer carvão, como na Amazônia para vender madeira e implantar agricultura e pecuária, no Cerrado a mesma coisa, a Mata das Araucárias a mesma coisa, ou lá no caso do Rio Grande do Sul, com pisoteio do gado, é muito intenso para aquele tipo de pastagem, compacta o solo, é um solo que compacta facilmente, a água já não entra, a raiz da planta não consegue infiltrar no solo. E eu crio desertos por causa da atividade humana. O que estamos fazendo para corrigir, para mudar os hábitos agrícolas? Passar um trator de 7 toneladas sobre o solo, compacta o solo. Ah, mas eu passo grade aradora, professor. Pois é, você tem o efeito de altura de grade. Na altura que a grade entra, o solo é solto, mas abaixo disso ele é bem compactado. Aí vem uma chuva forte e leva a parte de cima do solo, porque não tem raízes para conter. E aí? Ah, e o que eu faço? Tem várias técnicas para mudar isso. Busque a empresa agrícola da sua região, Emater, Embrapa, leia na internet, você vai achar soluções. Tem uso bem adequado, tem tratores com tecnologias que diminuem essa compactação, tem curva de nível, tem muita técnica para ser feita. Vai atrás. Você ficar replicando essas técnicas, ah, eu já sei fazer assim, sempre deu certo, é um erro, é um erro. Esse sempre deu certo, não deu certo. Está desertificando. Então muda a técnica e você vai continuar tendo produtividade, vai aumentar a produtividade, reduzindo o impacto. Olha que maravilha. Segue comigo. Florada do IP, vocês sabem que eu adoro ele, né? Chegou a época dos IPs amarelos agora. Eles são maravilhosos. O IP colore o cenário de seca severa no centro-oeste. Inverno é seca no centro-oeste, é clássico, seca, incêndio, é daquele tipo de ambiente. E o IP derruba todas as folhas, aí ele floresce no inverno e depois vem produzindo folhas de novo. O entardecer está mais colorido no cerrado brasileiro, o que deixa o peixe-flor em festa. Impossível não parar para ver. Um buquê dura em média cinco dias, mas se uma árvore perde o tom rosa, logo em outra as flores começam a desabrochar, o que garante os espetáculos dos IPs até o fim do inverno. São dez espécies de IP no Brasil, de cores diferentes. Para ficar frondosa, a árvore precisa de muita energia, por isso perde as folhas e se concentra na multiplicação das flores. Por ser muito resistente, a planta nativa é usada na construção civil, desde a época da colônia. Mas o que encanta mesmo são suas flores, até quando a gente olha para o chão. Essas flores que nascem num cacho, uma inflorescência, elas vão ser polinizadas, vão formar um fruto que dá um fruto comprido, com tudo junto dentro de uma vagem. Portanto, uma leguminosa, que vai ter lá na sua raiz, associação com bactérias risóbium. E vai estar trabalhando com o que? Fixação de nitrogênio da atmosfera no solo, outro serviço ambiental das plantas. As leguminosas da família Fabácea, fixam nitrogênio no solo. Carros frigoríficos, são usados para transportar frutos a grandes distâncias, sem que amadureçam. Isso é possível, pois a baixa temperatura causa o que? Eu vou deixar as opções para vocês, vocês vão anotar, vão responder e eu já retorno. Pessoal, falamos aí sobre os hormônios. A questão da floração, ela é um pouco desconhecida. Sabemos que depende do comprimento do dia, cada planta responde de uma maneira. Aí vimos cinco hormônios. Alcina, gibirellina e citocinina, religadas a crescimento, uma é alongamento celular, outra é multiplicação celular, outra é inibição desse processo. O ácido abcísico, com morte derrubada, interrompe o desenvolvimento de células. E o etileno, com amadurecimento e morte, com transformação de substâncias químicas e etc. Então o que acontece com os frutos? Os frutos, o amadurecimento está ligado ao etileno, o etileno que é um gás, e a maneira que a planta produz etileno está ligada à temperatura. Quanto mais quente, mais a planta reage, produzindo etileno. Como ele é um gás também, se eu refrigerar, eu faço esse gás ir para baixo, porque ele é mais denso. O que acontece? Câmeras frigoríficas inibem a síntese de gás etileno, porque eu deixo o fruto em uma temperatura menor, o metabolismo do fruto fica menor. Seguindo, gente. Olá, nossas amigas polinizadoras. As angiospermas fizeram a associação incrível. Eu trouxe para vocês polinização por insetos, por morcegos, por aves. Nós somos polinizadores, algumas vezes, quando transitamos num cultivo ali, às vezes carregando um pouco de pólen na roupa, nos pelos, outros animais também. O cuidado com as abelhas, que são os principais polinizadores, não são os únicos. Seguindo, nós temos pouco tempo, vocês já conhecem essa reportagem, pode acessar a aula aí, no sala de aula. Aí foi para a questão do cultivo vegetal, as técnicas de fazer mudas. Tirar um galinho e fazer muda. Estaquia. Pegar uma planta que tem uma raiz muito resistente, com a outra que tem uma parte aérea super produtiva, e eu juntá-las, o enxerto. Pego a raiz forte, pego a planta, a parte aérea produtiva e junto. Também junto a parte aérea adulta, com a raiz jovem. O que eu faço? Eu faço ter produção de frutos mais cedo. Muitos há na fruticultura, os enxertos. Esses enxertos são mais caros para comprar. Também podemos mergulhar um pedaço da planta no solo, e esse pedaço vai fazer raiz, a chamada mergulhia. Ou eu posso pegar o solo, e envolver um ramo da árvore, da planta. Há o porquia, onde com esse solo, aquela parte de terra envolvendo, vai causar a produção de raízes. Continuando, eu trouxe para vocês a ecologia das plantas, como na Amazônia tem essa questão de evaporação tão grande, tão grande, que lá na estação de chuvas tem chuvas orográficas, chove todo dia, praticamente na mesma hora, por causa da evaporação. Grandes tempestades, é a evaporação do dia. A chuva que cai aqui no sul vem da Amazônia, o giro do planeta joga essa água contra a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira dos Andes desvia ela para o sul do planeta, e aí vem a onda de ar frio da Antártica, e vem chovendo na Argentina, até chegar no Paraná. Se essa onda de frio é menor, a chuva se concentra no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e não chega no Paraná. Olha só, crise hídrica, entendeu? Outra coisa, se eu tenho uma massa de água menor, ou seja, menos evaporação na Amazônia, menos água, chove no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina acaba a água, não chove no Paraná. Ah, para que preservar a Amazônia, né? Só para chover no sul do planeta, mais nada. Manter o equilíbrio entre água doce e salgada, as correntes oceânicas, só muda tudo isso, tirar a Amazônia. Fora que vamos ter um deserto gigantão. E por último, trazendo para vocês o bioma Caatinga, que é assim que é a Caatinga, aquela ideia de um semiárido seco sem nada, são alguns pontos da Caatinga, uns por terem sido desertificados pela ação humana, outros por serem naturalmente muito, muito, muito mais secos. Mas a Caatinga é uma mata branca, Caatinga significa mata branca, que na época seca ela fica esbranquiçada, mas que naturalmente é uma região muito florestada, com espécies adaptadas ao estresse hídrico, conviver com pouca água. Ótimo? Pessoal, tudo o que estudamos é para a vida, não para uma avaliação. Tá bom? Então pensem bem nisso, carreguem com vocês as dicas ali para uma boa relação com a natureza, uma boa quarentena. Eu agradeço por participar dessa aula Jato e muito obrigado.